Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar todas as notificações e também a deixar o seu like. O nosso tema, levante-se como Elias. Elias é um homem que tem tanto a nos ensinar, um grande profeta de Deus. E Elias teve alguns momentos em que ele precisou de muita fé. O primeiro momento que nós encontramos Elias tendo fé foi o momento em que uma grande seca, ele veio sobre a nação. Uma seca que ele mesmo, foi a palavra de Deus da boca de Elias que provocou essa seca. Até mesmo as crises estão no controle de Deus. Aquela crise tinha dia para começar e dia para acabar. Por isso, eu quero te dizer que a crise que você está vivendo tem dia que começou, mas tem dia para acabar. Essa é a boa notícia. Bom, veio a seca e como todas as pessoas da nação de Israel, estavam sofrendo, faltava água. E Deus disse, Elias, sai, levanta, toma uma atitude. Não é aí parado que algo vai acontecer. Toma uma atitude, mas essa atitude você vai ter que ter fé. Você vai até o ribeiro de Querite. Para ir até o ribeiro de Querite, ele não precisou de muita fé. Afinal de contas, tinha lógica. Se tem seca, falta água. Ele estava no lugar onde tinha água, no ribeiro de Querite. Mas não tinha. Com a seca, a produção ficou comprometida. Então, estava faltando alimento em Israel. Mas Deus estava mandando de uma forma sobrenatural. Mas o alimento não chegou até ele tomar uma atitude de fé. A atitude foi se levantar e ir até o ribeiro de Querite. Se ele quisesse ficar na casa dele, nada aconteceria. Nossa vida, a fé é exemplo. A gente precisa olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Ele nos ensina o tempo todo a agir com fé. Ele nos deu exemplo o tempo todo. Quando ele agradeceu a Deus Pai antes de Lázaro ressuscitar. Quando ele agradeceu a Deus antes de multiplicar o alimento, na multiplicação de pães e peixes. Então, Elias teve a sua primeira experiência de fé indo para o ribeiro de Querite. Se não fosse, se não se levantasse, se ficasse desanimado por causa da seca, nada aconteceria. Mas a água secou. A crise só foi piorando. Eram três anos e meio de seca. Nós estamos olhando para o Brasil e falando assim, faz chover tantos dias de seca em todos os lugares, tantos incêndios. Você está vendo o que a seca faz? Destrói a produção, destrói todas as coisas. Por causa da seca, a água fica mais escassa. Tudo é comprometido e a crise piorou. A crise começou, Elias levantou e foi para o ribeiro de Querite. A crise piorou, Deus tinha uma outra palavra para Elias. Mas ele precisava de um pouquinho mais de fé. Agora, Elias, você vai um pouquinho mais longe. Você vai para a casa de uma viúva, que eu já falei com o coração dela. E eu vou te dar o alimento através dessa viúva. Por que Elias? Porque era muito cômodo, né? A zona de conforto, ela é muito cômoda, é muito boa, é muito confortável. Não! Deus fez um milagre aqui no ribeiro de Querite e vai continuar fazendo. Quando Deus quer te levar a subir um degrau a mais, não adianta você teimar e ficar com a experiência do passado. Você precisa ir para o novo que Deus está te levando. Então, o novo seria ele sair do ribeiro de Querite e ir até outra nação, porque a viúva era uma mulher de Sarepta. E ele foi até Sarepta. E ali ele encontrou a viúva, que estava pior do que ele. Elias, ele precisou levantar, sair daquela experiência que ele teve e ir para outro nível de experiência. Mas quando ele chegou, ele obedeceu, ele levantou e foi até a viúva. Ele encontrou com a viúva na porta da cidade. Só que a viúva estava pior do que ele. A viúva não tinha, ela tinha só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha. Elias, ele poderia ficar desanimado ali e dizer, puxa, Deus errou. Deus me fez andar tudo isso até aqui. E a viúva que ele me mandou não ouviu a voz dele. Está vivendo em dificuldade pior do que eu? Não, Elias se levantou no meio da impossibilidade e Elias liberou uma palavra de fé. Ele disse assim, vai, faz o bolo para mim primeiro, porque na verdade você está semeando, você também está tendo fé fazendo isso. E eu quero dizer, libero uma palavra para você, que a farinha e o azeite nunca acabarão na sua casa. Ele precisou de fé. Claro que ele recebeu uma palavra de Deus, mas para liberar essa palavra, ele precisou de fé. E o que aconteceu? A farinha e o azeite nunca acabaram na casa daquela viúva, até a crise acabar completamente. Quando parecia que Elias já tinha todas as experiências, Deus falou, agora você vai para outra experiência, agora você vai guerrear contra o mal, o maligno, os profetas de Baal, liderados por Jezabel. Ele levantou, ele saiu de duas experiências de fé, foi para a terceira. Por que terceira experiência? Porque tinha mais de oitocentos profetas e ele era um único homem. Ele precisou de fé para entrar nessa guerra, que parecia que ele estava em desvantagem. Você precisa de fé para entrar aqui no devocional, porque quando você ora, você guerreia contra a sua própria carne, a dúvida, a incredulidade, e você guerreia também contra as trevas que querem te paralisar, roubar a tua fé e a tua esperança. E então ele obedeceu e mais uma vez, mais uma experiência de fé na vida de Elias. Na quarta experiência de fé, dessa vez Elias não conseguiu levantar. Eu mostrei para vocês como por três vezes ele levantou. E eu quero dizer, levante-se como Elias, porque na quarta vez Elias precisou de uma intervenção sobrenatural, de uma forma muito mais intensa, porque ele entrou em cansaço, desânimo, angústia, medo. Ele teve medo da ameaça de Jezabel. Isso tudo é porque nós somos humanos e há momentos em que você desaba. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você já ouviu falar? Então, mas a palavra diz algo semelhante, algo semelhante a este ditado. Talvez tenha sido inspirado nesse ditado. A palavra de Deus diz que o justo pode cair sete vezes, mas o Senhor o levantar. Então, o levanta. Então, é isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando Elias, ele caiu, ele se auto-abandonou. E eu quero ler só uma palavra, que é essa palavra para você. Então, quando o anjo viu, quando o anjo foi enviado para Elias, que ele estava no versículo em 1ª reis, 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levanta-te e coma. Depois, o anjo veio novamente no versículo 6 e disse, levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Aqui, duas vezes, Deus deu uma ordem através do anjo, para que Elias levantasse, bebesse e comesse. E hoje, o Senhor está dizendo para você que está desanimado. Você que está se sentindo desamparado. Você que já teve experiências de fé com Deus. Mas agora, nessa crise, você desabou. A palavra de Deus para você, levanta-te, beba e coma. A água traz alívio. A presença de Deus traz refrigério para a sua vida. A comida, ela traz força. E a comida é o pão, o pão vivo que desceu dos céus. Deus está falando para você hoje, esse é o pão vivo que desceu dos céus. A experiência de Elias é a tua experiência também. Talvez você ache que você chegou no teu limite. Você já enfrentou tantas coisas. E o que está vivendo agora? O que você está vivendo agora? Está indo além das tuas forças. Mas Deus está dizendo, levanta-te, coma, beba, porque a caminhada é longa. Você ainda tem muitas outras experiências comigo. Eu vou interferir nessa situação. Eu vou intervir. Eu vou fazer algo por você. Mas levanta-te. Levanta-te e saiba que isso é uma vírgula, não é um ponto final. Não acabou. Creia tão somente. Você que está disposto a levantar nesta manhã, a dizer sim, Senhor, eu creio. Eu vou dar mais um passo de fé. Assim como Elias, eu levanto. Elias levantou. Graças a Deus ele levantou. E porque ele levantou, ele viveu muitas experiências. Ele viveu experiências fantásticas com Deus até chegar à sua última experiência, que foi o arrebatamento. Então, eu quero te dizer que Deus tem muito ainda para fazer na sua vida. Só levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Você que quer levantar, diga agora, escreva aqui nos comentários. Sim, Senhor, eu quero levantar. Escreva os seus pedidos de oração, para que a gente possa orar uns pelos outros. Senhor, Deus, Deus amado, Deus precioso, Deus fiel. Hoje o Senhor está liberando uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de resgate. Uma palavra para todos aqueles que estão cansados, desesperados, desamparados, preocupados, ansiosos. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, levanta e anda. O Senhor libera essa palavra. O Senhor libera essa palavra sobre a tua vida agora. Levanta e anda. O Senhor está dizendo, beba. Beba da minha presença. A minha presença traz refrigério. Coma da minha palavra. A minha palavra te dá força para prosseguir. Você não vai ser destruído nesta crise que você está vivendo. Em nome de Jesus, Senhor, basta o Senhor liberar uma palavra e tudo muda. Basta o Senhor estender a sua destra poderosa que faz proezas e tudo muda. Estende agora a tua mão. Libera uma palavra sobre aqueles que estão desanimados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que a tua força seja restaurada. O teu ânimo, a tua esperança e a tua fé. Tenha um dia muito abençoado. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo, às 18 horas.